O vereador Donato será o último orador do pequeno expediente. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos acompanham aqui das galerias e todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu gostaria de falar um pouco de um projeto meu, o PL 168-2010, que institui o Programa Municipal do Livro e Leitura. Mas, diante de algumas falas, em particular da fala do vereador Aurélio Nomura, eu queria poder dialogar com o vereador. Vereador que eu conheci durante anos aqui na Câmara Municipal, e eu acho que alguns argumentos utilizados por V. Exª não foram corretos. Eu gostaria de dialogar com o senhor sobre eles. Primeiro, diz respeito à questão dos inativos. É verdade que a LDB destina 25% das receitas correntes líquidas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. E, desde o início, sempre existia uma polêmica se os inativos faziam parte da manutenção e desenvolvimento do ensino ou não. Então, esta casa, no governo da prefeita Marta, aprovou uma interpretação disso, onde os inativos faziam parte dos 25%. Ao longo do tempo, se consolidou, até porque a lei não era muito clara, se consolidou uma visão, a nível federal, que os inativos não faziam parte da manutenção e desenvolvimento do ensino. O Tribunal de Contas, ainda na gestão Kassab, é bom que se diga, consolidou essa interpretação para a cidade de São Paulo também. E recomendou ao prefeito Kassab que excluísse os inativos dos 25% da manutenção e desenvolvimento do ensino na cidade de São Paulo. O prefeito Kassab não o fez, postergou e, no início do ano passado, no primeiro ano da gestão do prefeito Fernando Haddad, ele resolveu enfrentar essa questão. E, em acordo com o Tribunal de Contas, se fez uma proposta de parcelamento dessa exclusão em cinco anos. Essa exclusão, diferente do que o senhor diz, não vai diminuir a verba da educação. Ao contrário, vai aumentar. Vai aumentar, vereador. A verba da manutenção e desenvolvimento do ensino vai aumentar. Se os inativos faziam parte dos 25% e eles vão sair dos 25%, é natural que vai aumentar. E não é um bilhão por ano. Um bilhão é o total do despêndio de inativo de educação na cidade de São Paulo. Como nós tiraremos em cinco anos, serão 200 milhões por ano, que irão para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja, para o salário dos professores, diretamente manutenção e desenvolvimento do ensino, e para a construção e investimento diretamente na educação. Então, essa interpretação de V. Exª é equivocada. Eu sei que circula por aí, os sindicatos às vezes desinformam um pouco, mas não é correta. Eu gostaria de poder dialogar com V. Exª sobre isso. Porque, para mim, é muito claro que a conta do senhor está com o sinal trocado. Se nós estamos tirando os inativos dos 25%, a verba dos 25% aumentou. E, portanto, teremos mais dinheiro para remunerar os profissionais e para construir escolas e creches. Me parece cartesiano isso, não tem dúvida sobre isso. A lei, infelizmente nós estamos num pequeno expediente e não podemos debater. A lei, e talvez essa seja a polêmica com V. Exª, leva os inativos para os 6% da educação inclusiva. E aí o senhor pode discutir. Mas se ele estava no 25%, ele só mudou, os 31% continuam os mesmos. Ele só saiu de uma parcela e foi para outra, vereador. Então, não existe mudança nas verbas da educação. E isso era uma obrigação que o prefeito Kassab tinha que ter resolvido e não resolveu. E foi enfrentado ano passado, não corrigiu. E foi corrigida corretamente no ano passado pelo prefeito Haddad. A outra questão que eu gostaria de debater com V. Exª, diz respeito à questão das desapropriações dos corredores. Primeiro, eu queria dizer que é absolutamente legítima, e assim que se melhora, inclusive, uma gestão e um governo, é com a organização da população e com a pressão sobre o governo. Os governos melhoram de fora para dentro, sempre. A máquina burocrática é difícil, pesada, e se não desistir pressão, os governos erram mais. Então, é bom que exista pressão e mobilização para que force o governo a achar soluções para as questões colocadas. E a gente espera que, no caso da Alvarenga, que vocês estão aqui, a gente encontre um acordo entre o interesse objetivo de quem pode ser desapropriado e o interesse difuso daqueles que precisam de um transporte coletivo mais eficiente. Mas não é correto, vereador. É um certo terrorismo que eu senti na fala do senhor. Não é correto. É um terrorismo, sim. Porque o mecanismo de desapropriação, hoje, é muito claro. É muito claro. Ele obriga que a desapropriação seja feita pelo valor de mercado definido por um perito judicial. Só se existir polêmica é que vira um precatório. Então, não é correto. Para ter a emissão de posse, precisa ter o depósito do imóvel, evidente. Mas é do proprietório. Tem o problema do fundo de comércio, é verdade. Tem o problema do fundo de comércio. Isso é real. Isso é real. Isso que o senhor falou é real. Não, não. Isso é real. Fundo de comércio. Mas o mecanismo de desapropriação não é o que já existiu antigamente e que está na memória da população. E o senhor... Veira, só para concluir. Assim, eu fico contente com essa preocupação. Porque essa preocupação não existiu aqui quando boa parte de quem hoje está na oposição aprovou a desapropriação de mil imóveis para a construção de um túnel de dois quilômetros para beneficiar o automóvel. Mil imóveis para um túnel de dois quilômetros. Hoje se fala em sete mil imóveis para 150 quilômetros de corredores. Tem que diminuir os impactos nos corredores. É verdade. Mas a história não começou ontem. A história não começou ontem. Tem oito anos de gestão passada e tem responsabilidade sobre isso e sobre os atos que existiram nessas gestões. E a gente precisa, para melhorar a política no Brasil, todo mundo assumir a sua parte. Quem foi oposição e quem foi situação. E não achar que os problemas começaram hoje. É isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador.